O secretário de saúde de Uberlândia, Cláuber Lourenço, esteve ontem conversando com Danilo Cacheta no Política Cruzada. Entre os assuntos tratados, Cláuber anunciou que vai voltar a divulgar o boletim da Covid-19. Tânia Costa, é com você. Pois é, Mônica, um boletim, então, informando sobre números da doença e casos de morte, né, em caso de ocorrer morte, tudo ser registrado. O boletim diário, como acontecia em Uberlândia, ele parou de ser divulgado por conta da diminuição do número de casos, né? No ano passado, em agosto do ano passado, já não tinha mais a divulgação. Agora, o boletim vem com outro formato, conforme informou o secretário Cláuber Lourenço. Vamos conferir o que ele disse. Como o número estava muito pequeno, a maior parte da cidade já tinham realmente deixado de fazer o seu boletim diário. E a gente também deixou para que repassamos os números para o Estado. O Estado teve um problema na sua plataforma, teve um momento em que notificaram o número de óbitos que não era verdadeiro. Porque compilaram, na verdade, três meses e soltaram como se fosse, inclusive, num momento único. Parecia que tinha sido até naquela semana. E não era nada disso. Era uma situação que foi resgatada. E eu não tenho nenhuma crítica ao Estado. Eu entendo que o Estado, ele faz isso para 800 municípios, ele recebe dados. Então, é muito mais fácil falhar. E quem não pode falhar com a população é o município de Uberlândia. No meu entendimento, a não ser que precise, e se precisar, nós fazemos ele diário. Mas eu penso que semanal, para que os veículos possam noticiar para a nossa população e quem também quiser ir lá ter o acesso. Nós já tínhamos essa ideia e isso já é algo que nós reunimos a equipe. Já solicitei o Departamento de Vigilância Epidemiológica para continuar passando ao Estado. Claro que a gente sempre fez isso. Inclusive, algo importantíssimo, nós temos um comitê interno do Covid, com várias áreas da Secretaria de Saúde. Esse comitê, Danilo, nunca foi desfeito. Esse comitê, o prefeito instituiu, ele mantém o controle, inclusive, fazendo, e você sempre nos ajudou muito, o Grupo Paranaíba, muito, na questão vacinal. Em entrevista ainda ao Danilo Cacheta, Cláudio Lourenço também comentou que a Secretaria pretende lançar ainda neste mês o credenciamento para contratar clínicas particulares que podem fazer exames de ultrassonografia. O modelo é o mesmo adotado pela Prefeitura no ano passado para procedimentos como os cardiológicos. Vamos acompanhar mais um trecho dessa entrevista. Se você for ver, deve ter várias pessoas que estão agora nos assistindo, tem o ultrasson esperando. Esse é um outro gargalo que a gente já vai abrir, já estava, inclusive, para a população saber, a gente, em dezembro, a gente fez todas as cotações, já está bem adiantado isso. Eu espero que agora, até final de janeiro, a gente consiga liberar o credenciamento. E o que eu tenho feito, Danilo? Eu fiz isso na endoscopia e vou fazer de novo na endoscopia, porque eu quero que mais clínicas credenciem. Fiz isso na cardio e vou fazer isso no ultrasson, porque não é clícitação, é credenciamento. Então, todas podem credenciar. Então, eu vou chamar as clínicas e vou dizer, olha, a gente precisa, a população precisa de ajuda. Isso é bom para a clínica, porque eu estou fazendo exame, mas é muito bom para a nossa sociedade. A gente tem um papel também na parte privada e social. Muito bem, entrevista do secretário de saúde, Cláudio Lourenço, ao repórter jornalista Danilo Cacheta. Oi!